Música Aqui a beleza é o centro das atenções. Afinal, estamos num salão de beleza. São quase 600 mil em todo o país. Um setor que acelerou. Nos últimos quatro anos, uma pesquisa do SEBRAE apontou que o número de salões quadruplicou. Mas por trás dos números positivos, muitos profissionais do ramo se arriscam na informalidade. O Lázaro já foi um deles. Eu era recepcionista de um salão e a fundadora desse salão precisou de maquiador. E não tinha, não tinha mão de obra. Como eu assistia muito tutorial na internet e tinha o dom já um pouco explícito, ela me convidou para maquiar. E aí foi acontecendo. Eu fui entrando no mercado, atendendo as clientes na raça mesmo. Já tem seis anos isso. Totalmente informal. Eu era contratado com termos de compromisso e só. Comissão, comissionado. E o Anderson, outro profissional da área, não era registrado. Eu não tinha carteira assinada, a gente tinha um contrato de trabalho. E aí eu prestava serviço para a empresa. Mas o Anderson e o Lázaro conseguiram driblar essas dificuldades e são exemplos de sucesso. Como vimos, contratos informais e até contratos de locação são frequentes no ramo. Mas uma nova regulamentação brasileira quer acabar com a variedade de contratações desses profissionais. Estamos falando da Lei Salão Parceiro. A Lei Salão Parceiro diz respeito a uma nova forma de haver uma prestação de serviços entre aquele profissional da beleza com o salão empreendedor ou empresário, que seja, através de um meio pelo qual eles poderão se relacionar sem ser um modo, vamos dizer assim, que se configure relação de emprego, que se configure sonegação de tributo. Enfim, ela vem para harmonizar essa relação e permitir uma maior arrecadação tributária, porque a categoria, infelizmente, na sua maioria, ela tinha dificuldade de, vamos dizer assim, a cultura, a dificuldade cultural de não haver nenhum tipo de formalidade na relação deles. A nova lei regulamenta a prática do setor de beleza. Os profissionais que trabalharem como autônomos serão remunerados por comissão. O projeto desobriga a contratação desses profissionais pelas regras da CLT. Vai entrar todo mundo na formalidade. Então, até a legislação trabalhista vai ser mais respeitada. Porque a gente sabia que todo salão que existia, ele tinha uma parte por fora do salário, uma parte na carteira, senão eles não aguentavam. Não aguentavam, a conta não fechava. É preciso entender uma coisa bem clara que a lei diz. Ela é bem clara, além de dizer que quem não se adequar de forma perfeita ao que ela dispõe, vai cair no âmbito da lei trabalhista. Vai ser uma relação de emprego. O Hélio tem uma rede de salão de beleza. Está na área há quase 40 anos. Além dos salões, ele possui um instituto que atua na formação de profissionais como cabeleireiros. Ele esteve à frente da luta pela aprovação da lei salão parceiro no Congresso Nacional. E acredita que a lei é positiva. O projeto não veio para combater a informalidade. Ele veio para convidar para se tornar um cidadão. É diferente. Isso vai realmente criar essa base da segurança da informalidade para a formalidade de uma forma saudável. Ele realmente fazendo a gestão compartilhada junto com o salão para que ele possa realmente cumprir com seus compromissos da sua aposentadoria, com seus impostos. Então tudo isso nós vamos compartilhar hoje com a outra responsabilidade. Para o empresário, não haverá estímulo e demissões dos profissionais contratados pelas regras da carteira de trabalho. O espírito da CLT, ela vai existir. Nós não podemos mudar a cultura de um país. Nós estamos aqui criando uma nova cultura, é diferente. Falar que a lei desobriga a contratação nas regras da carteira de trabalho pode assustar. Mas não se espante. Muitos estão comemorando o resultado dessa flexibilização. O que que trouxe isso? Um diálogo maior entre o profissional parceiro. Um diálogo maior entre o patrão e o empregado. Porque às vezes o empregado, ele quer se tornar profissional. Ele não quer ser empregado. Um diálogo maior entre os fornecedores. Um diálogo maior com toda a categoria. Realmente é uma negociação. Quem está no mercado também apoia a mudança e a lei Salão Parceiro. Você pode financiar seu próprio imóvel. Você pode ter a possibilidade de financiar seu carro. Você fica legalmente perante a sociedade. Isso é importante para o profissional da área. Porque, pelo que eu tenho de experiência e de tempo, muitos profissionais acabaram ganhando muito dinheiro. E hoje acabaram não tendo nada. Porque deixaram de contribuir. Deixaram de estar fazendo o seu papel social. O Lázaro é maquiador e acredita que a lei vai criar novas oportunidades. Sair da informalidade é um passo muito grande, muito forte para a nossa profissão. Ser reconhecido como profissional é muito importante. Para você conseguir visibilidade no mercado de trabalho, investimentos na profissão, investimentos nos cursos. Para você poder ir além da profissão. Essa questão de ser empreendedor abre mais portas. E ele não é o único. Um ponto muito positivo para nós. Porque nós não sobreviveríamos com uma carteira assinada hoje. No caso, eu teria que chegar às 8 horas da manhã e sair às 6 horas com o salário mínimo. Hoje em dia eu não sobreviveria. Hoje eu faço meu próprio salário. Hoje eu tenho a liberdade de estar trabalhando com horário. Com a liberdade de estar no trabalho com a relação ao cliente. Então essa é a minha parceria. Que é uma conquista maravilhosa. Esses profissionais não serão mais os mesmos. Mas não no sentido de que vão a algum lugar. Espera aí. Nesse sentido mesmo. Eles vão mudar a carreira de cada um deles. A Mary, o Anderson, o Lázaro. Como todos, neste espaço, vão se tornar microempreendedores individuais. Vantajoso para eles, para o salão e também para as clientes. Ele tem um compromisso não é com o dono do salão. Ele tem um compromisso com o cliente. Isso trouxe um avanço muito grande. Eu vou ter que me reciclar cada vez mais, procurar mais conhecimento, para que ela fique cada vez mais satisfeita. O repórter Justiça continua falando daqui a pouco sobre os salões de beleza. Os brasileiros investem nesse tipo de serviço. A ida ao salão de beleza faz parte da rotina da maioria das pessoas. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo revelou que no país as famílias brasileiras gastam mais de 20 bilhões de reais com serviços de cabeleireiros, manicure e pedicure. Não é pouco. Os gastos são 18% superiores às despesas com educação da pré-escola ao segundo grau. Você, quando sair do salão, do barbeiro, não vai ser com uma notinha com todos os serviços descritos. Vai poder contar, por exemplo, com uma para o corte, outra para a maquiagem, outra para a tintura. Mais clareza para o consumidor sobre os impostos que foram pagos. A impressora vai emitir cinco. Uma do salão, uma do profissional parceiro, que muitas vezes pode ser uma, duas, três, quatro no CNPJ dele, entendeu? Porque ele fez, sei lá, um fez a sua escova, um fez a sua maquiagem, um fez a sua unha, né? E outro fez o seu pé. Porque aí agora obriga a eles estarem formalmente adequados a um recolhimento de imposto adequado. Para o Hélio, os parceiros dele, que tem espaços nos salões de beleza, são estimulados a empreender. Vai fazer praticamente cinco anos que nós mudamos nosso espírito de educação. Hoje nós formamos o cabeleireiro com espírito de empreendedorismo. Isso é sensacional. O produto inova a cada momento. E nós, os profissionais, também temos que inovar. E através da educação nós vamos inovar realmente novos conhecimentos. A Mary Cris, por exemplo, não é mais chamada de manicure. A profissional ganhou um novo status. É designer de unhas e parceira do Hélio em um dos salões de beleza. Conquistar junto com o Hélio, essa conquista de estar dentro do salão com uma formalidade tranquila, super, vamos dizer, super tranquila. Você chega no trabalho, eu tenho um compromisso com o meu cliente. Essa parceria, essa conquista que nós temos hoje. É ter liberdade de estar, de conquistar o meu faturamento. Eu já estou com os meus longos, meus 51 anos e ainda quero mais. Que eu sei que eu posso. Porque trabalhar com liberdade, nós estamos sempre bem. Então, cada dia eu quero faturar mais, cada dia eu quero conquistar mais. Eles são artistas, mas às vezes não são empreendedores, não são donos, não são aquilo que a gente conhecia como proprietário de salão. Mas conseguem se agregar a um salão maior e prestar sua arte, como eles falam. Segundo o advogado Robson Neves, que acompanhou a tramitação da lei Salão Parceiro, até mesmo antes das mudanças na legislação, alguns juízes trabalhistas reconheciam a parceria neste ramo. A jurisprudência trabalhista, principalmente no TRT da décima região, que é Brasília, era um tribunal que já reconhecia essa situação. Esse artista, que na lei está chamado de profissional parceiro, era um, vamos dizer assim, considerado já alguém sem relação de emprego. Porque eles normalmente participam de alto percentual de comissões, de participações. É uma parceria. O salão às vezes fica com menos percentuais da produção de ambos do que o próprio cabeleireiro. O Sindicato das Empresas da Área de Beleza e Profissionais Autônomos do Distrito Federal também elogiou a nova lei. Representa um avanço nas relações trabalhistas entre salões, empresas da área de beleza de maneira geral e os profissionais autônomos, que já é uma realidade hoje. Então, essa lei veio facilitar esse relacionamento. Antes dessa lei, as pessoas que não eram contratadas com a carteira assinada, não eram seletistas, estavam na informalidade. Isso considerando o Brasil. Que no Distrito Federal nós temos um diferencialzinho, que aliás, esse diferencial foi o que motivou a criação da lei. Que no Distrito Federal, para a área de beleza, o Sindicato Patronal e Laboral entraram num acordo junto com o Ministério Público do Trabalho e é permitida a celebração de um contrato de locação de espaço. Mas não era uma lei, era um acordo entre os sindicatos. Essa lei, então, veio para sedimentar isso. Hoje, o profissional tem a opção de ser um empregado da empresa, com carteira assinada e todos os benefícios que a CLT garante, ou ser um profissional autônomo, ou um microempreendedor individual. Mas qual será a vantagem para os profissionais? Hoje nós temos no Brasil um crescimento muito grande das pessoas que têm um perfil empreendedor. Tanto por necessidade econômica, que a pessoa acaba se transformando em um microempreendedor, quanto por concluir um curso de formação técnica. Praticamente todas as escolas do Distrito Federal, e acredito que do Brasil inteiro, tem na grade curricular uma disciplina chamada empreendedorismo. Então, quando se estuda, faz um curso técnico da área de beleza, uma das disciplinas é para aprender a ser um empreendedor. Na prática, tem diferença também entre o profissional parceiro e o com contrato na carteira de trabalho. Não é uma forma de flexibilizar as leis trabalhistas. O profissional parceiro, na verdade, ele é um autônomo ou MEI. Isso é bem diferente de ser um seletista. O seletista tem a obrigação de cumprir o horário da empresa, os horários, os dias que a empresa abre, ele está subordinado à empresa. O profissional autônomo ou MEI, ele é o que o próprio nome diz, ele é autônomo. Ele tem a autonomia de escolher o dia que vai trabalhar, os horários que vai trabalhar, inclusive quem quer atender ou não. Se ele não quiser atender uma pessoa, não, não vou atender, não tem problema. E se houver algum tipo de cobrança por parte da empresa, por conta de horário, dias de trabalho, aí já começa a configurar um vínculo empregatício. Outro detalhe, neste caso, não existe salário fixo. Normalmente é uma comissão que se paga, que se acorda entre os dois envolvidos. O pagamento por parte do cliente pode ser feito tanto para o profissional como para a empresa. A maioria dos casos que nós conhecemos, o pagamento é feito para a empresa. Inclusive, na lei está dizendo que no caso de recebimento por parte da empresa, os tributos são divididos. O tributo não fica só por conta da empresa ao emitir a nota fiscal. O tributo é dividido. Mas em alguns casos é possível que o próprio profissional tenha aqueles equipamentos hoje que está muito comum, que é o cartão de crédito, a maquininha de cartão de crédito pessoal. Então o profissional pode ter uma maquininha daquela e fazer o recebimento. Isso depende tudo do acordo entre a empresa e o profissional. E será que vai haver desemprego? Hoje a realidade não deve ser mudada, não deve diminuir o número de seletistas, nem aumentar. Acreditamos que vamos apenas formalizar quem trabalhava de uma forma informal. O Luiz Marcelo é um exemplo de alguém que acompanhou as evoluções na legislação no dia a dia. Desenvolvendo o lado empreendedor, hoje ele é um investidor da marca que trabalha. O cabeleireiro divide o tempo também em salas de aula. Então eu comecei a trabalhar num processo até então de CLT, que era o profissional auxiliar de cabeleireiro. Depois teve uma inovação dentro da empresa, que foi a parte de contratos. Depois eu passei a ser um profissional com contrato. Fiz toda a parte de formação dentro do Instituto Hélio. E depois me tornei um profissional, trabalhando, atuando dentro das unidades. Depois tive o convite para ser um profissional educador. E hoje, trabalhando há 10 anos na parte educacional, me tornei um investidor da marca. Nesse período, viu que muitos colegas ficaram para trás porque não investiram. Como eu tenho 15 anos de profissão, eu vi a trajetória de muitos profissionais que não tiveram essa veia empreendedora. A gente sabe muito bem que o profissional tem essas expertise e ele pode potencializar isso. Dentro do nosso centro de formação, hoje a gente não trabalha o profissional para ser um profissional cabeleireiro, e sim um profissional empreendedor, que ele almeje ser dono do seu próprio negócio, que ele possa ser um parceiro da nossa empresa também, fazendo com que ele tenha novos desafios, infinitas possibilidades dentro da área da beleza. Inovar é preciso nessa área. Todo profissional da área da beleza é um profissional empreendedor, é um profissional inovador. Então a gente imagina que o céu é o limite para que a gente possa ter vários ganhos. Mas nessa transição da nova lei, faz com que eu me conscientize da maneira seguinte, de eu entender que realmente eu sou uma empresa, que o meu capital de ganho sou eu. Então vai facilitar para que eu abra o meu caixa mais cedo, se eu quero realmente ganhar mais, e feche o meu caixa mais tarde. Faz com que eu potencialize os meus ganhos através de uma nova equipe. Então eu, profissional hoje, num nível da parte de investimento, de gestão, de empreendedorismo, eu vejo a possibilidade de ter ganhos maiores com essa nova lei, porque eu posso gerir uma equipe, que seja uma equipe de duas pessoas trabalhando comigo, ou cinco pessoas trabalhando. O Lázaro Maquiador, lembra? É outro profissional que agora vê novas possibilidades. Ele pretende buscar o crescimento financeiro e profissional. Eu vejo profissionais mais livres, mais capacitados, com mais conhecimento e com mais habilidades expostas. Antigamente era um mundo muito fechado, e hoje nós temos inúmeras vantagens, que não existiam há pouco tempo, não vamos nem muito longe há meses. E aí 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 E aí